Bem mais que tudo de Aline Barros, aqui de Londrina, chamamos Marta Barreiroz. Bem mais que as forças, poder e reis E a natureza, e tudo que se fez Bem mais que tudo, criado por Tuas mãos Deus, Tu és o início, o meio e o fim Bem mais que os mares Bem mais que o sol E as maravilhas que o mundo conheceu E as riquezas, tesouro dessa terra Incomparável és pra mim Por amor, Sua vida entregou Meu Senhor, humilhado foi Como a flor, machucada no jardim Morreu por mim Pensou em mim Me amou Bem mais que as forças, poder e reis E a natureza, e tudo que se fez Bem mais que tudo, criado por Tuas mãos Deus, Tu és o início, o meio e o fim Bem mais que os mares Bem mais que o sol E as maravilhas que o mundo conheceu E as maravilhas que o mundo conheceu E as riquezas, tesouro dessa terra 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 Morreu por mim Pensou em mim Me amou Por amor, sua vida entregou Meu Senhor, humilhado foi Como a flor machucada no jardim Morreu por mim Pensou em mim Me amou Como a flor machucada no jardim Morreu por mim Pensou em mim Me amou 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 Amou